Fala pessoal, hoje eu quero saber o mundo que alguns motoristas estão vivendo Que não deve ser o mesmo que o meu É um vídeo polêmico, eu sei que alguns não vão gostar do que eu vou falar Mas eu vou falar e eu quero que você entenda Pelo menos pra você entender Teve um colega agora que fez 600 reais E 600 e pouco eu acho E botou lá que rodou 420 km Então o cara foi massacrado Cara, fazer 600 reais, final do mês, nesse movimento E o cara foi massacrado porque rodou 420 km Que mundo é esse que essa galera tá vivendo? Em fazer 3 reais o KM, 2 reais o KM Se não for black, meu amigo, é muito difícil E ainda mais sendo o final de mês Eu vou falar por mim Eu aqui, rodei esses dias no X Eu mostrei pra vocês É 320, 350 km pra fazer 500 reais Esse foi o que eu fiz Então esse negócio de fazer 3 reais o KM Se não tiver promoção, que esses dias não teve promoção Movimento ruim Cara, eu não tô entendendo essa galera massacrando o colega Eu queria entender isso Quem é que todos os dias faz, sei lá 200 km ou 150 km, 600 reais Sem promoção, movimento ruim Como que eu trabalho? Ó, tem gente que trabalha diferente Beleza, eu respeito Tem gente que vai pegar uma corrida Vai parar no lugar, vai ficar ali esperando 30 minutos, 30, 40 minutos Esperando até tocar 50 Vou até tocar uma outra corrida Eu não faço isso de cara O meu KM vai ser sempre mais no X Porque se eu deixar uma corrida em algum lugar E eu sei que esse lugar não toca Eu vou sair Vou rodar 5, vou rodar 10 Vou rodar 6, 3 Não importa Eu vou sair, vou rodar É dificilmente Eu fico parado E se eu não estiver rodando Até tocar uma corrida Eu tô falando nas mesmas proporções aqui Carro no GNV Tô dando as mesmas proporções Não é carro gasolina Outro no GNV Não, tudo carro GNV Todo mundo carro GNV Pra também ficar bem claro aqui o exemplo Então eu faço dessa forma Então eu trabalho diferente de alguns colegas Mas no final faço meu resultado Eu mostro pra vocês Então gente Vamos parar com esse negócio de caim Mas a gente, todo mundo aqui busca A corrida mais rentável possível Todo mundo quer fazer o melhor caim possível Mas massacrar uma pessoa Que fez esses valores E fez 400 reais o caim Que mundo é esse, gente? Porque no Rio de Janeiro Não tem esse mundo não De fazer 3 reais o caim Sem promoção Não tem Aqui onde eu trabalho Não tem isso não Se você não for black Pra fazer a média Que eu falo sempre aí 200 caim 200 e pouco Fazer 500 reais É normal No X e Pop Se não for um dia extraordinário Com promoção Beleza, você vai fazer Agora igual esses dias aí Sem promoção Sem nada Cara, parabéns ao colega É muito mérito seu, irmão Porque eu não sei que mundo Essa galera tá vivendo não, gente Não deve ser o mesmo mundo Que eu vivo O mesmo mundo que eu trabalho Ah, eu tava falando Que tem que rodar muito Não, gente Tô falando que essa é a realidade Isso eu tô falando Onde eu moro aqui 6 quilômetros De onde eu começo a trabalhar Tem colegas que eu já falei Roda 50 quilômetros de vazio Como que vai se comparar Um KM de um colega desse Cara, nego Eu acho que a galera Tá viajando, gente Vamos Vamos pensar um pouquinho Nisso daí Isso aí às vezes Tá desanimando Muitos colegas Que tá rodando Um KM maior Mas tá fazendo Um valor alto Achando que ele vai conseguir Fazer um KM baixo O tempo todo Uma vez ou outra Beleza O tempo todo Ninguém faz Pensa um pouquinho nisso, gente Porque eu não tô Não tô com esse KM todo, não 2 por KM 3 por KM Eu aqui no X Nenhum dia desses aí Sem promoção Eu fiz 2 raios KM Eu não fiz Nenhum dia desses Todos eles Foi 320, 300, 350 Fazer 500 reais E eu tô parando no 500 Eu não quero fazer mais Porque eu tô na gasolina Já falei isso aqui pra vocês Pensa um pouquinho Nisso aí que eu tô falando Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se não é inscrito Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte Boas corridas Tamo junto Valeu